Fala aí pessoal, torneio aqui em Olari, agora vai jogar eu versus o Han Fala aí galera, Natasha e Han, Natasha e Han, torneio em Olari, lembrando que Natasha ficou em segundo lugar uma vez aqui, valeu galera, ela joga muito bem aqui, valeu, vamo assistindo ela aí, Natasha e Han Dá para botar mais três mina não, é o grande pra ele fechar, botar mais três mina Depois, claro Então vamos fazer o seguinte Obrigado 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 O que é que está fazendo? . 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 O que é isso? 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 O que é isso?